Quanto tempo tenho para gastar tempo pensando no tempo que perdi tentando me encontrar. Quero voltar no tempo para enquanto ainda é tempo fazer valer o tempo que perdi tentando me encontrar. Assim a vida passa, meio que sem graça, em um vazio a dominar. Quem der achasse vida sem no meio da corrida ter que tanto me esforçar. Destrua as fortalezas. Saiba que no caminho você encontrará espinho, mas terá luz para te ajudar. Tire o que atrapalha. Supere o que domina. Prepare-se para a batalha. A corrida vai começar. Supere seus limites. Novos planos, novos sonhos, refinado pelo fogo e no final, a recompensa a alcançar. Se você permanecer na justiça, no temor, obedecendo, obedecendo, mesmo não vendo nada, obedecendo, perdoando, ele não merece, não importa, mas você merece ser abençoado. E não remoendo nada, 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 mas obedecendo, 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 no final, mais tarde. Deus vai te promover e te honrar. A recompensa de Deus virá. Deus recompensa a fidelidade do justo.